Música Bendito que semeia livros, livros a mão cheia e manda o povo pensar. Os versos do poeta Castro Alves não poderiam ser mais ilustrativos, pois se depender da oferta, os alunos da escola básica Pedro Rize terão muito o que consumir para a expansão de suas mentes e conhecimento. Graças a um ato de arrecadação de livros realizado em conjunto pela Câmara de Vereadores, Associação dos Servidores do Legislativo e Fórum da Comarca de Itajaí. A ideia surgiu a partir da análise de projetos das verbas de prestação pecuniárias. Várias entidades apresentam diversos projetos, só que a gente tem um orçamento específico e infelizmente não dá para atender a todos. A escola foi um projeto muito interessante que pedia livros e não foi contemplada nessa análise. Então, a gente conversando, conversei com o Rafael e a gente resolveu juntar nossos esforços para criar essa campanha de arrecadação e que foi tão importante. A gente conseguiu juntar mais de 300 livros e formar uma biblioteca bem bacana para cá. Quando as plédias foram criadas, ela já teve esse intuito de participar, de ter uma causa, de ter um objetivo de também ajudar a comunidade Itajaí. E um ato tão lindo como incentivar a leitura, certamente a gente não poderia ter ficado de fora. Os servidores ajudaram muito e a gente está muito satisfeito em mais uma campanha ter um resultado muito positivo. Nós estamos felizes em fazer essa entrega, entendemos sim que o livro é importante para que as pessoas possam de fato ter conhecimento, história, tudo está nos livros. Nós mesmos, pessoas com deficiência, quando tivemos acesso aos primeiros livros, para isso, para nós, foi um diferencial. Então, nós fomos muito felizes em contribuir com as crianças, com os jovens aqui do Colégio Pedro Riz e parabenizando a professora, a diretora Josi também, por incentivar a leitura neste colégio. Ao todo, foram arrecadados 370 livros infantos juvenis, em obras de literatura clássica e contemporânea, de autores internacionais e brasileiros que falam de história, ficção e fantasia. De acordo com a diretora da escola, a doação recebida vai ajudar muito no projeto Liberte Sua Mente, que incentiva a leitura entre os alunos. Quinzenalmente, os alunos, do primeiro ao nono ano, eles param 30 minutos para ler. Então, desde o primeiro ano até o nono ano, nas aulas, seja de educação física ou de língua portuguesa, ou qualquer outro componente curricular. Então, a leitura, ela flora, nos tira do estado, muitas vezes, de dormência. E ela é importantíssima na nossa formação. Além de colaborar com o aprendizado, os livros doados vão proporcionar acesso fácil e gratuito à leitura para todos. Eu comecei há pouco tempo, porque eu não sou uma pessoa com tantas condições de comprar livros. É por isso que eu acho muito interessante esse negócio de ler na escola, porque alunos que não têm condições têm acesso a livro. Eu acho que a gente pode se encontrar nos livros, sabe? Até a pessoa, desde a pessoa mais tímida, mais extrovertida, consegue se encontrar nos livros. Encontrar uma história incrível, que você possa interpretar de várias formas. Ou uma história onde você possa aprender com as palavras que são apresentadas. Eu vou dar um exemplo. Eu adoro muito livros de histórias das guerras, por causa que eu consigo entender como aconteciam elas. Eu vou dar um exemplo.